Música Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai falar de um tema muito atual, o tema do nosso ano. O tema do ano, Divina Misericórdia. Claro, já fazia tempo que eu queria fazer um programa sobre a Divina Misericórdia, um tema que eu gosto muito. Nesta noite a gente vai falar sobre a Divina Misericórdia, porque as paróquias hoje, muitas já fazem o terço da Misericórdia. No segundo domingo da Páscoa é o dia instituído por João Paulo II da Divina Misericórdia. Então, temos muitas coisas sempre a falar sobre a Divina Misericórdia. Nós convidamos hoje à noite duas pessoas que entendem bem a Divina Misericórdia. O padre Ulisses Campos, que é paroco da paróquia da Divina Misericórdia de Coraci, nesta primeira vez aqui no nosso programa. Boa noite, padre Ulisses, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. E a Carmen Pereira, que já esteve aqui outras vezes, que é do Movimento Apostólico da Divina Misericórdia. Carmen, obrigado mais uma vez, seja bem-vinda ao Janela Aberta. Obrigada também pelo convite. É sempre bom a gente falar sobre a Divina Misericórdia, não é, padre Ulisses? Isso aqui é paroco já um ano, mais ou menos, da paróquia da Divina Misericórdia. Em geral, as pessoas estão perguntando um pouco sobre esse ano da Misericórdia. Eu queria que o senhor apresentasse para nós um pouquinho o que é esse ano da Misericórdia. Por que o Papa Francisco está falando um pouco sobre esse ano da Misericórdia? Qual é a importância de a gente meditar sobre um ano acerca da Misericórdia? Vou responder a partir da encíclica dele. Há momentos em que somos chamados de maneira ainda mais intensa fixar o olhar na Misericórdia para nos tornarmos nós mesmos sinal eficaz do agir do Pai. Então, foi com este intuito que ele instituiu o ano da Misericórdia, como ele se refere aqui, um jubileu extraordinário da Misericórdia como tempo favorável para a Igreja, a fim de se tornar mais forte e eficaz o testemunho dos crentes. Sabemos que, ao longo da história da salvação, Deus Pai sempre se revelou com misericórdia aos seus fiéis, convidando-os à comunhão com Ele. Mas, na plenitude dos tempos, Ele enviando o Seu Filho, Ele mostrou o Seu próprio rosto através de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos ensinou a sermos realmente humanos, a olharmos para o rosto dEle e extrairmos tudo aquilo que fomos feitos a sua imagem e semelhança. Que, através da nossa vida afastada de pecado, a gente acabou, de certa maneira, nos desfigurando em nossas escolhas, em nossos comportamentos, em nossa adesão ao verdadeiro Deus. Então, a Igreja que sempre manifestou Deus, que sempre manifestou também, através da sua Igreja, a misericórdia, O Papa Francisco, ele vem, com este ano, não inaugurar algo inédito, porque a misericórdia é algo, já que faz parte da própria essência de Deus, mas, nos dar uma conscientização daquilo que, porventura, principalmente em nosso mundo moderno, podemos ser fadados a perder. Ou seja, cada um se distanciando de Deus, de uma certa forma, com os atrativos, com as ofertas, com aquilo que não deixa a gente ver a realidade além dos aspectos visíveis, palpáveis, audíveis, Ele nos chama a olhar com os olhos da fé, a ouvir com os olhos da fé, a sentir, através do seu coração misericordioso, a percebermos que Cristo está em cada um de nós, e que podemos ser este rosto, este reflexo do Cristo, do Jesus ressuscitado, que vivemos nesta Páscoa, neste domingo de Páscoa, e que estamos vivendo, saindo agora da oitava da Páscoa. Certo, e importante também, que a gente, Carmen, se você está, que é do movimento da Divina Misericórdia, fala, você já esteve aqui várias vezes, como o movimento tem esse trabalho de ajudar os outros, e principalmente resgatar a dignidade das pessoas, a partir da misericórdia de Deus, o que você falasse um pouco para nós sobre isso? O apostolado, ele tem um trabalho, já há mais de dez anos, aonde a prática das obras espirituais e corporais, são realizadas dentro do movimento, então, essa dignidade, esse resgatar do ser humano, a gente está constantemente, até dentro dos próprios grupos que participam, então, a gente procura, nessas ações do dia a dia, não só colocar na prática espiritual, como corporal, o atendimento àquelas pessoas que estão em hospitais, o atendimento das pessoas, quando vão na casa, que estão precisando de uma roupa, de um banho, um lanche que é dado, o voluntariado que está ali também, está se propiciando dessa misericórdia, dessa doação para aquele irmão também, então, todo apostolado, ele vive essa essência, e, além dos trabalhos de preparação das equipes, né, Padre Ulisses, que é o diretor espiritual, que está acompanhando a misericórdia, está sempre com a gente, e tem uns momentos, a casa também tem, é a segunda sexta-feira do mês, que a gente tem a adoração, o terço, a missa, que são as obras espirituais, e as corporais, que a gente está no dia a dia, resgatando, como eu falei no início, essa dignidade, esse rosto da misericórdia, né? Agora, eu queria resgatar um pouco a história de Santa Faustina, quando é que começou esse movimento da Divina Misericórdia, como é que foi, na verdade, esse início, quem foi Santa Faustina, o que é que ela, porque muitos telespectadores não conhecem, alguns já são até especialistas nisso, como é que começou? A Carmen, que sei que ela tem um estudo, muito sobre, uma paixão, sobre Santa Faustina, quem foi Santa Faustina, explica um pouco para nós, a vida desta santa. E telespectadores, Santa Faustina, foi uma mulher que disse sim para Deus, e esse sim dela, foi um sim de uma caminhada, de sofrimento também, não foi só de glória, não foi uma caminhada, só de receber, o que Jesus pedia, as loucções interiores, as aparições dele, não foi só isso, ela teve inclusive, uma freira que a perseguiu, durante todo o período da vida dela, né, e que, não acreditava na aparição, não só não acreditava, como fazia atos, até de maldade para com ela, né, então ela pequenininha, ela vem de uma família, primeiro, 25 de agosto de 1925, ela nasceu, né, e aí começa na Inglogloviewe, que é a cidade, é uma cidade rural na Polônia, aonde a casa dos pais, ela com... 1905? 1905, desculpe o padre, muito obrigada por me corrigir, 1905, então ela, pequenininha, com sete anos de idade, ela já sentia no coração esse chamado, inclusive, a primeira eucaristia dela, foi nesse período, antecipada por sete anos, então ela ficava sentadinha, existe ainda na casa dela, né, a árvore, tem um altar nesse lugar, tem uma gruta, é um museu hoje atualmente, aonde ela ficava sentada, participando da Santa Missa, ela olhava para o campanário da igreja, que era na zona rural lá perto, para quando a irmã dela chegasse, ela trocava de roupa, e ia para a missa, porque eles eram muito pobres, então os pais dela não queriam que ela fosse ser freira, ela teve que trabalhar, para ajudar os pais, no sustento da família, e depois que ela juntava um dinheirinho, e levava para o convento, e dava para a superior aguardar para ela, até ela ter o dote, porque naquela época tinha que ter um dote, para poder entrar no convento, né, então isso aí já começa, um sacrifício, para aquele chamado interior, aquilo que ela sentia, o desejo de estar com ele, mas ela, por não querer, né, por ela não querer, a família não querer que ela fosse, ela estava trabalhando como empregada, ela foi a um baile, com a irmã, e nesse baile, Jesus disse, falou no coração dela, até quando, Faustina, vou ter que suportar isto? E nesse momento, ela se retira, vai para a igreja de São Estão de Lau, que ficava próximo, lá na Polônia, e quando ela entra, ela se joga no chão, e se entrega totalmente, aí começa toda a vida dela, no dia que ela recebeu o hábito, ela viu o holocausto da vida dela, tanto que ela desmaiou, e o nome dela era Helena, e depois ela passa a se chamar, agora como ela é santa, Santa Maria Faustina Calvássica do Santíssimo Sacramento. Então era Maria Faustina? Era Helena. Era Helena? Como freira? Como pessoa, depois ficou Maria Faustina do Santíssimo Calvássica, Calvássica, porque é uma palavra polonesa, do Santíssimo Sacramento. E todos os apóstolos da misericórdia, eles são adoradores eucarísticos, porque o texto da misericórdia, ele é eucarístico. E o que Jesus falava nessas alocuções interiores para ela, padre? O que são as mensagens que Jesus dizia para ela? Palavras revestidas de amor e misericórdia. Eu sempre digo que Deus, quando escolhe uma pessoa para uma locução, para uma intuição interior, falando com esta pessoa, como nós estamos falando aqui, isso quer dizer uma pessoalidade da parte dele muito grande. Ou seja, Deus é pessoal, ele é uma pessoa que se relaciona. É engraçado refletir sobre isso, porque as leituras que nós vivemos neste tempo pascal, uma delas é ele caminhando com os discípulos de Maús, fazia com que o coração deles ardesse por dentro e quando ele adentrou na casa deles, que ele partiu o pão, ele desapareceu. Aí depois eles falaram o nosso coração não estava ardendo quando ele nos falava através das escrituras e como eles o reconheceram? eles o reconheceram no partir do pão. Ou seja, por que que Jesus desapareceu? Porque não se fazia mais necessário a presença física, visível dele. Mas aquilo que ele haveria de nos comunicar através de sua ação sacramental. Então nós o reconhecemos através da sua igreja, nós o reconhecemos no irmão. E é uma nova forma de Jesus falar conosco, porque quando eu falo com você, quando eu falo com o irmão, quando eu falo com a Carmen, nós estamos falando com Jesus. E o fato dele aparecer visivelmente para alguns não quer dizer mérito a mais da pessoa, mas pelo contrário, se ele chega a aparecer, a falar abertamente, amorosamente, diante de mistérios inexplicáveis aos nossos olhos, aos nossos sentidos, é puramente por amor de cada um de nós. Mas quem disse que na ação sacramental, que no nosso convívio, que na nossa experiência eclesial, que na nossa intimidade e comunhão profunda com Jesus, nós não podemos ter também a mesma experiência que estes santos tiveram. Então, ela teve sim falando com Jesus abertamente, internamente, mas isso diz respeito também a cada um de nós, que todos nós, por aquilo que foi uma abertura, uma adesão, um amor, uma busca, uma procura por Jesus, nós também podemos ter. Então, mensagem atual, para todo mundo. Atualíssima. Mesmo tendo acontecido há tanto tempo atrás, mas ela é atual, de que nós também pratiquemos a misericórdia nos dias de hoje. Porque depois eu queria que vocês falassem um pouco sobre aquilo que também lhe mandou que ela desenhasse. Sim, a imagem. A imagem, a imagem é muito sugestiva, eu acho que não há uma igreja hoje que não tenha um quadro da divina misericórdia. e depois do nosso apoio cultural, a gente vai falar um pouco da imagem. E eu trouxe até um exemplar do Voz de Nazaré que estampou recentemente uma imagem da divina misericórdia. Eu queria que vocês explicassem um pouco para nós o que significa esta imagem, tá bom? Não sai daí, a gente vai para o nosso apoio cultural, voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre divina misericórdia. Tem uma que a gente gosta muito de dar espaço aqui no Janela Aberta. Estamos recebendo o padre Ulisses Campos que é nada mais nada menos do que paroco da paróquia da divina misericórdia lá em Coracea que a gente manda um grande abraço aos paroquianos dele. Tem que mandar um abraço aos paroquianos senão eles reclamam, padre, tá bom? E a Carmen Pereira que é do movimento apostólico da divina misericórdia. E eu falei antes de chamar o apoio cultural que a gente ia mostrar a foto que está no Voz de Nazaré. Se você compra no jornal já é assinante do Voz de Nazaré. Eu queria que o Rodelvan mostrasse essa foto aqui. Eu acho que hoje não há uma igreja, uma capela. Olha aqui, deixa eu mostrar bem a foto. Agora, pra lá. Padre Ulisses e Carmen. Essa imagem, o que que foi? A irmã Faustina viu, pintou. Como é que é a história desta imagem? Podem ir falando enquanto a gente está mostrando aqui. Como é que é essa história? Porque foi uma aparelha desse. A primeira aparição se deu em bloc, no dia 22 de fevereiro, né? Sim. E depois ela teve outras aparições e numa delas ele aparece e pede pra ela que olhasse bem pra ele e mandasse, que ele pediria que mandasse pintar uma imagem que ela estava vendo. E ela procurou, inclusive o nome do pintor é Edmundo. O sobrenome dele é em polonês, é um nome que eu não domino, né? Mas o primeiro nome é Edmundo. Então ela procurou, ele fez a pintura e depois ela voltou pra ir olhar a imagem como estava e ela chorou. Naquele momento que ela chorou, ela disse que não era daquele jeito e saiu dali à noite na cela dela, no quarto e disse pra ela que ela não chorasse porque a imagem não era importante. Ela seria como um vaso, né? Mas o que era mais importante era a confiança da sua criatura. Que o que ele queria é que as pessoas confiassem nele. E aí ele manda que ela peça pro pintor escrever embaixo Jesus, eu confio em vós. Tanto que as imagens tem que ter a inscrição Jesus, eu confio em vós. Ah, embaixo tem que ter escrito Jesus, eu confio em vós. que mandou colocar. Ah, tá. Então se a imagem não tem essa inscrição, não é que ela não vai ser válida, mas como é o pedido dele. Então temos que obedecer aquilo que ele está colocando, né? Mas na imagem aparece assim, ele tocando no peito, saindo os raios. Sim, como viu? Inclusive a sua camisa até tem um pouquinho da imagem, né? Essa imagem aqui, ela é dos padres marianos. Certo. Mas o da Polônia mesmo, o original, não é essa. Inclusive ela está em Vilna, na Lituânia. Ela vive sobre o vidro à prova de bala, né? A imagem verdadeira. A imagem verdadeira que foi pintada por Edmundo, conforme o pedido dele. Ela existe, essa imagem. Existe a imagem. Quando nós temos os congressos da Divina Misericórdia, inclusive este ano vai ser na Filipinas, o congresso mundial, a imagem é uma réplica que acompanha. Ah, claro. Porque a original não sai, ela fica lá na Lituânia mesmo, em Vilna, no convento da Mãe da Misericórdia, onde ele apareceu. Então, é uma imagem que quase não se vê, é pouco vista, mas o padre Ulisses tem essa imagem lá na igreja dele, no altar, né? A primeira imagem, realmente, ela é um pouco diferente, essa é os padres marianos que publicaram. Já dá pra ficar. Porque um sacerdote foi preso durante a Segunda Guerra Mundial e encontrou uma imagem de Jesus Misericordioso debaixo de um colchão. Ele estava numa cela preso com outras pessoas, outros judeus que estavam, iam para o campo de concentração. E aí, então, ele pediu, ele olhou aquela imagem e pediu que se realmente ele saísse dali, ele iria divulgar para o mundo todo. Então, as freiras da congregação, que ela morreu com 33 anos, e já a superiora, irmã Micaela, aceitou, acreditou nela, e as irmãs produziam o santinho, conforme a imagem, e ia para a porta do campo de concentração distribuir esse santinho, para que as pessoas tivessem fé, acreditassem, porque o mundo estava passando uma situação muito difícil, né? E, então, esse sacerdote fez esse pedido. Neste exato momento, os guardas chegam para levar aquelas pessoas para serem mortas na câmera de gás. E ele ficou invisível. Até lembra também a presença do cachorro que os saudades levaram e não conseguiram, esse cachorro não conseguiu farejar que tinha uma pessoa ali. Ele atravessa a Polônia, no frio mesmo, a floresta, né? e pega um trem transsaberiano, vai para o Japão e de lá do Japão ele vai para os Estados Unidos. O nome dele é Padre José e, inclusive, foi ele que eclodiu para o mundo todo através da congregação dos marianos. Foi construído de 1950 a 1960 um santuário todo de pedra somente para receber Jesus misericordioso nos Estados Unidos e Massachusetts. Tem lá o santuário onde essa imagem é venerada já diferente que no caso é essa aí. Certo. Agora saem dois raios do coração dele. O que significa esses dois raios? O sangue e a água. Quer falar, Padre? Padre. É interessante que Jesus com a mão esquerda aponta para o coração dele para o peito a gente pode dizer para o coração. Certo. e com a mão direita mão esquerda apontando para o coração mão direita em sentido de bênção. Vou mostrar de novo a imagem que o senhor pode falar. A mão esquerda apontando para o coração lembra o episódio da sua crucificação do seu martírio ele ali em agonia morreu e na descrição do teólogo João um soldado atravessa o lado dele a partir do lado direito atingindo o coração e pela descrição do teólogo João sai sangue e água ou seja símbolo dos dois sinais sacramentais inaugurados por Jesus que significa o batismo e o sangue a igreja sinais da eucaristia e sinais do batismo da nossa filiação a partir da nossa mãe a igreja que geraria filhos para Deus e estes sinais são os sinais da misericórdia de Deus para toda a humanidade são os sinais em que até a pedido do próprio senhor a Santa Faustina com que ela pintasse um quadro e ela não tinha este dom com o tempo o diretor espiritual dela o Miguel Soposco ele conhecendo um pintor ele pediu para que este quadro fosse pintado e quando ela olhou a fisionomia deste quadro ela se decepcionou e depois numa conversa que ela teve com Jesus Jesus dizia para ela que não seria tão importante a imagem a pintura mas aquilo que ele haveria de comunicar através desta imagem do seu culto de toda a festa da divina misericórdia isso querendo dizer que a beleza de tudo isso está na fé ou seja Jesus eu confio em vós é uma beleza aprofundar neste mistério e olhar a realidade a partir deste mistério onde cada coisa e uma uma promessa que ele fez foi justamente enquanto a humanidade não encontrar a paz não encontrará a paz se não se debruçar sobre a minha misericórdia e de fato nas pequenas situações da vida diante daquilo que apalpamos que presenciamos que escolhemos que aderimos que conhecemos alguma coisa pode nos decepcionar são coisas da vida são coisas da falha a vida não é perfeita e Deus quer ser esta perfeição em cada situação que nos acontece nos dizendo qual é o verdadeiro sentido da vida é aquilo que tocamos ou é aquilo que a gente que ele nos deixou através das faculdades da fé aquilo que faz o nosso horizonte conceber a partir do olhar dele a partir daquilo que ele comunicou a sua igreja a partir do seu mistério profundo ele que vive dentro de nós ele que age através da sua igreja e através do seu corpo muito bem então pelo que vocês estão falando um apóstolo da misericórdia se eu puder usar essa expressão ele é convidado primeiramente a fazer ele mesmo a experiência da misericórdia é muito difícil alguém falar de misericórdia se essa pessoa mesma não fez ainda uma experiência da misericórdia de Deus de ver a sua miséria de mergulhar no amor eu queria que vocês falasse já que vocês viveram vivem essa experiência como é que é isso padre? o senhor que é um paroco de uma paróquia da misericórdia falar um pouco sobre isso para falar da misericórdia tem que ter tido a experiência da misericórdia senão você não consegue falar fica com suas palavras vazias não é verdade? talvez não seja esse um grande problema a misericórdia tem a dificuldade dela ser posta em prática porque as pessoas não viveram a experiência do amor porque quem vive a experiência do amor de Deus ela não é mais a mesma uma pessoa então o movimento da divina misericórdia acho que toca um pouco nessa é uma questão tão ontológica tão especial que ela muda um pouco o horizonte dos outros eu estou indo por um caminho errado eu posso até dizer que nós podemos conhecer os santos padres falaram muito da misericórdia Santa Faustina tem um diário belíssimo existe milhares de escritos falando sobre a misericórdia mas a misericórdia vai muito além na realidade isso que você perguntou a misericórdia diz respeito a uma experiência de vida e só tem misericórdia de fato quem tem esta experiência com Jesus ou seja não é algo fictício não é algo fruto da nossa imaginação não é algo que fica apenas na literatura e no conhecimento a misericórdia é algo palpável a misericórdia é algo vivido é algo experimentado é algo que eu posso dizer até assim degustado exato então eu posso dizer que a minha experiência da misericórdia e olha que a gente não pode falar de uma perfeição plena porque a gente quando fala a gente fala muito consciente de que a nossa vida só é em Deus e que a cada dia ela está se aperfeiçoando por isso a gente se entrega como uma criança como alguém que não tem vez nem voz como aquele que olha para o criador como aquele aquela pessoa aquele pecador que olhava para que não olhava para Deus mas suplicava Senhor perdão misericórdia eu sou um pecador ao lado daquele né que detentor da lei né conhecedor da lei mosaica que se dizia eu não sou igual a este porque eu pago o dízimo porque eu faço obras de caridade ou seja ali ele se exaltava então a gente aprende quando a gente quer exercitar quando Deus está falando com fatos na nossa vida interior nos ajudando a exercitar a gente primeiramente se coloca como aquele aquele coitado ou seja a gente não pode se ser se encher de si a gente não pode se elevar a gente se iguala primeiramente a todos a gente um primeiro uma primeira atitude da misericórdia é se igualar aos menores dos meus irmãos né então até evidencia aquilo que Jesus falou quando Tiago e João pediram Senhor quando estiveres na sua glória deixe-o sentar um a tua direita e outro a esquerda ensilmando os outros né e Jesus o chama a parte e diz quem quer ser o primeiro que seja o último servo de todos porque o filho do homem veio não para ser servido mas para servir da sua vida em resgate de muitos então a gente compreende em várias passagens bíblicas até aquele vocês não na última série lavando os pés vocês não compreendem isso agora que eu estou fazendo mas depois compreenderão né em que Pedro ele se recuou dessa realidade e Jesus você não será parte comigo mas é incrível notar que a experiência dos apóstolos suas dificuldades de compreender aquilo que Jesus queria comunicar que haveria de ser continuado na pessoa de cada um deles que era a igreja tende a ser uma realidade para cada um de nós porque se eles tiveram a dificuldade nós temos e se eles aprenderam através de não de um passe de mágica daquilo que foi a dimensão de Pentecostes até porque tiveram contextos em que Pedro ele continua a vamos dizer a falhar em sua vida pastoral dizendo que o evento de Pentecostes foi algo extraordinário o próprio Espírito Santo que estava sendo derramado a sua igreja que impulsionaria que falaria por ela que a fortificaria etc mas não seria algo que não dependesse da nossa abertura de coração da nossa busca de Deus tanto que Pedro se esquivando numa determinada comunidade dos pagãos dos gentios quando os outros irmãos os apóstolos chegaram se esquivou e São Paulo chamou a atenção dele se você se comporta como pagão como quer que eles sejam vamos dizer judeus circuncindados então a gente vê que Deus eu digo assim ele coloca situações na nossa vida que é para a gente exercitar a misericórdia e eu digo que a minha experiência quanto a misericórdia é uma experiência que começou com dor seja na minha história particular enquanto família enquanto aquilo que mamãe que papai diziam aquilo que eu sofri seja pela minha vida na igreja onde cada situação ela foi capaz de fazer com que eu olhasse para a esterilidade e dissesse assim qual é a minha resposta para este fato concreto ou seja houveram situações que me colocaram mais ou menos assim imagine situações que tiveram me deram motivos cabíveis para odiar todos os motivos eu pude dizer assim senhor o que queres que eu faça será que o odiar é importante para mim e ele ele pôde por exemplo me dar me instruir falar interiormente que o amor que o perdão era a melhor solução era a melhor solução mas o senhor conseguiu pela experiência da misericórdia pela qual o senhor se submeteu também na realidade eu não entendia que isso era misericórdia ele já estava me fazendo exercitar na prática a misericórdia uma coisa leva a outra você vai falar um pouco mais sobre isso depois eu vou escrever um pouco como é que a misericórdia entrou na vida da carne não sai daí daqui a pouquinho a gente volta para falar também do texto da misericórdia que é uma prática muito conhecida a gente quer saber como é que funciona um pouco o texto não sai daí TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta hoje dando espaço à divina misericórdia estamos recebendo o padre Ulisses Campos que é pároco da divina misericórdia lá de Coraci e a Carme Pereira que é integrante do movimento da divina misericórdia que eu vou perguntar qual foi a experiência dela também com a misericórdia de Deus eu sei que ela já é integrante do movimento há muito tempo 25 anos passa isso na tua vida a experiência da misericórdia conta um pouquinho para nós Carme é muito assim um processo de transformação interior tive muitos problemas pessoais de trabalho também mas eu vou relatar um caso até bem rápido eu tinha uma pessoa conhecida que amava muito uma pessoa amiga e tentou moralmente me destruir e eu me senti num abalo muito grande porque eu tinha sofrido um acidente inclusive neste acidente que eu sofri eu clamei muito por Jesus e às três horas da tarde era três horas da tarde nós íamos abrir um grupo lá para a cidade nova e peguei um carro me jogou na humilhante Barroso e naquele momento a caminhonete que vinha atrás de mim eu não vi e só vi meu carro voando e eu segurei e pedi misericórdia 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 o senhor São Bento salvai-me o carro subiu no canteiro ali perto da assembleia paraense e aí na hora que ele subiu ele arriou e dentro do carro eu me vi dentro de uma caixinha como se alguém tivesse me guardado ali e tudo aquilo que em volta o carro ficou destruído as coisas ficaram jogadas e naquele exato momento a pessoa que me bateu veio chorando ver como eu estava e eu a confortei meu marido veio me pegar no carro avisaram tudo e levamos para a clínica do acidentado porque o filho dela tinha batido a cabeça e o mosqueiro caiu uma grade na cabeça ele estava com um traumativo canhiano e fomos rezando o terço da misericórdia até lá e meses depois ela encontrou comigo e disse que não tinha dado nada na cabecinha do filho dela que ele estava muito bem mas por que aconteceu esse fato? porque eu já vinha tendo uma série de perseguições de outras situações e naquele exato momento eu estava assumindo um trabalho e fiquei de cama e pedi para que aquelas pessoas me ajudassem nesse trabalho e foram até a minha residência para me ajudar e a partir daquele momento no dia seguinte eu não poderia levantar porque o médico não permitiu mas me chamaram para eu ir até lá no meu trabalho e eu fui e ali começou um processo muito negativo e quando eu retorno para a minha casa dentro do elevador eu senti um desejo de vingança muito grande uma revolta muito grande com o que fizeram comigo e naquele exato momento lá dentro eu já divulgava misericórdia eu já tinha um trabalho todo eu pensei meu Deus me ajude porque neste momento eu não quero isso para mim e naquele exato momento uma calma muito grande dentro de mim houve uma estabilização tudo se organizou internamente passaram-se três anos e eu encontrei essa pessoa que quando me viu se jogou nos meus braços chorando me pedindo perdão pelo que tinha me feito e depois passaram-se mais cinco anos e aquela pessoa eu não tinha visto mais mas depois ela apareceu na minha frente e eu disse no meu pensamento eu não quero falar com essa pessoa por que ela apareceu para mim agora o que é que o que é que Deus quer de mim para essa pessoa porque eu ainda tinha ressentimento ainda tinha mágoa e aí um dia voltando retornando eu tornei a vê-la e aí olhei para ela e disse eu quero te pedir perdão porque eu acho que eu devo ter te feito alguma coisa para que tu haja de ser assim comigo e nós nos abraçamos e aquilo sanou para sempre e eu nunca mais via esta pessoa a partir daquele momento eu senti que Deus queria isso que eu também pedisse perdão porque o perdão ele não é só o fato de você perdoar nós temos mágoa o pior problema em toda a ofensa é o ressentimento nós temos que ter a capacidade de observar o ressentimento de ver de analisar o ato em si para você poder chegar a ver as suas misérias para poder perdoar e ser perdoado agora uma curiosidade nos movimentos você fala do movimento acho que deve ter núcleos na paróquia também deve ter essas coisas são debatidas nos movimentos para o telespectador que quiser o núcleo isso são discutidos como viver a misericórdia no dia a dia isso é debatido nos nossos trabalhos inclusive eu faço um trabalho com os nossos voluntários dentro do apostolado e também trabalhei muito na vida pública com isso e lá na misericórdia eu reúno e geralmente faço esse trabalho agora Carmen por exemplo vamos imaginar que alguém esteja nos assistindo são várias pessoas e que queira lá na minha paróquia eu queria que tivesse um movimento da divina misericórdia é possível isso? sim todas as paróquias é aberta como é que funciona? entre em contato com a coordenação geral aí nós vamos lá damos a orientação o paroco tem que dar permissão para que nós possamos chegar até lá é feito um cadastro do grupo tudo e fica na arquidiocese porque tem a a coordenação tem todos os dados nós temos em Belém mais de 55 paróquias temos do outro lado do rio temos em Santa Luzia do Pará temos em Bragança Capanema muitos lugares aí não tem conta mais para dizer e eu sei que se reza o terço da misericórdia padre como é que é o terço da misericórdia me conte o terço da misericórdia foi ensinado por palavras expressas do próprio senhor começando com o Pai Nosso certo uma Ave Maria o creio em Deus Pai certo e depois nas contas do Pai Nosso é o início nós começamos com o Pai Nosso Ave Maria e o creio eterno Pai eterno Pai E a sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro terminando com três vezes Deus Santo Deus Forte Deus Imortal tende misericórdia de nós e do mundo inteiro então foram palavras expressas em que se a pessoa rezasse principalmente meditando os mistérios da sua paixão às três horas da tarde que foi a hora em que ele deu último suspiro ele se desdobraria de misericórdia seja para nós que precisamos que somos peregrinos sejam para os falecidos e por quem intercedêssemos e pelos sacerdotes agora no período da novena que antecedeu a festa da misericórdia cada dia do dia da paixão até o dia da festa da misericórdia se leva uma alma a pedido dele para apresentar durante esta novena para ele um dia pelos sacerdotes outro dia pelas almas do purgatório outro dia pelas crianças e assim vai aí todo mundo é convidado às três horas da tarde a rezar o texto da misericórdia ao menos como ele disse para Santa Faustina se não pudesse a sua realidade ao menos pensar ao menos refletir sobre um momento breve sobre o mistério da sua paixão é uma hora de grande misericórdia onde ele que através de seus fiéis da sua igreja atingir aqueles que precisam e agora uma questão mais prática do paroco como é que a gente organiza é um páreo que organiza a paróquia da divina misericórdia dentro de uma espiritualidade da divina misericórdia como é que o senhor funciona há o texto todo dia lá como é que o senhor organizou assim para que viva o grupo é novo o grupo é vamos dizer assim é bebê né com a sua pergunta para a carne como é que se funda um grupo então a nossa eu digo assim a nossa igreja ela não nasceu grande quanto a estrutura isso é o desígnio de Deus é futuro mas nasceu grande quanto a promessa quanto a devoção e o carisma a espiritualidade e a misericórdia por isso seria desde o início eu fiquei com um grande ponto de interrogação uma grande dúvida no que diz respeito não há o movimento não há o grupo da divina misericórdia que possa rezar propagar fazer obras de misericórdia então nós implantamos este ano e pelo relato da coordenadora já vemos sinar de frutos através mesmo até mesmo graças alcançadas né então a gente reza dia de quarta-feira o texto da misericórdia diante do Santíssimo Sacramento a novena o terço a ladainha e demais vamos dizer fazendo leituras de cúnio teológico e que envolve também a misericórdia mas diante daquele que é o próprio senhor que é a própria misericórdia né que é o que ele até fala né pra esta devoção poder também se fazer diante do Santíssimo Sacramento ou seja diante do coração misericordioso dele e é uma experiência que para quem quer se aprofundar e perseverar é riquíssima o senhor tem colhido muitos frutos em relação de experiências de pessoas que passaram pela experiência da misericórdia e mudaram de vida em relação a isso olha pela caminhada claro que a nossa igreja a partir da visão que nós temos a partir daquilo que o senhor suscita para que nós façamos a nossa docilidade ao seu chamado a gente já começa a vislumbrar através de uma ótica que não é puramente humana as ações de Deus por detrás desta realidade em que vivo da paróquia a nossa a nossa visão já começa a mudar temos muito o que fazer pela paróquia divina misericórdia mas quando alguém coloca o empecilho quando acontece algo contrário às nossas expectativas Deus vai dizer através deste grande mistério até que ele até mesmo dizendo para Santa Faustina porque que acontecia determinadas coisas com o seu diretor espiritual apesar dele estar fazendo aquilo que o senhor pedia porque isso não haveria de preencher as nossas expectativas mas por aquilo que ele haveria de comunicar através da devoção através da festa então a gente começa a olhar a realidade de forma diferente onde a gente começa a dizer para nós mesmos Jesus eu confio em vós porque cada coisa mesmo aquilo que aparentemente para o humano é objeto de erro de perda de insucesso quando a gente começa a olhar por esta realidade de Deus a gente diz Jesus eu confio em vós o teu desígnio é mais maravilhoso do que as nossas expectativas humanas e a gente começa a dar glória para Deus em todos os sentidos mas esta realidade atinge se começa pelo paroco atinge os seus paroquianos na minha própria vivência enquanto igreja antes mesmo de ser padre eu já tive experiências com isso quando por um desentendimento até escolar uma pessoa ficou com tanto ódio que ela disse assim por um determinado colega eu só não dou um tiro nele porque eu não tenho nenhum revólver mas aí quando eu vi que a situação estava grave e que eles vinham até mim então eu passava a falar bem dela eu passava a agir diferente passava a rezar foi questão de tempo para que nós nos reconciliássemos em cada situação da vida uma pessoa que por exemplo que fui universitário do curso de odontologia cheguei a concluir me formar lá numa determinada festa nem se fala de Deus para quando se promove uma festa para angariar fundos para a festa de formatura mas eu lembro bem que veio uma garota diante de mim estava fora de si meio que embriagada não sei o que ela queria mas eu olhei com ternura e eu disse assim a ela você me permite te respeitar te valorizar te dignificar te tratar bem não te tratar como os demais te tratam simplesmente ela ficou perplexa não imaginava aquilo saiu mas eu tenho certeza que uma semente da ação de Deus ficou ali assim como num outro momento uma pessoa chegou comigo e disse que eu também não era padre nem era seminarista era consagrado da comunidade e me disse assim eu estou querendo viver um namoro santo estou querendo quer dizer com poucas palavras né do conteúdo da sagrada escritura de um sentido maior daquilo que devemos viver e Cristo nos deixou como tesouro eu não sei do que foi ali eu só sei que dois anos depois do Humberto já era o arcebispo desta arquidiocese e num determinado evento que eu participei com ele que foi lá no ginásio do colégio Nazaré ao final simplesmente eu vejo alguém me tocar atrás e quando eu viro ela fala assim você está lembrado de mim está lembrado de mim eu digo sim há mais ou menos dois anos você esteve comigo lá na comunidade pois é aquelas palavras foram decisivas para me mudar de vida quer dizer ter uma nova caminhada viver o namoro santo né então são situações a gente vai dizer quantas coisas não acontecem na vida ao redor de cada um de nós que pode dizer que é a ação de Deus que é a experiência da misericórdia e é a experiência da misericórdia que todos nós podemos ter se nós fomos agraciados com este perdão nós né que temos esta miséria em nosso coração porque que nós também não podemos dar a igreja mestre e perita em misericórdia o próprio papa emérito Bento XVI ele disse que uma das formas mais extraordinárias da caridade não deixa de ser o exercício da misericórdia é o evangelho é a evangelização não só de pão vive homem mas de cada palavra que sai da boca de Deus então quando a gente reflete sobre a nossa vida sobre a nossa vida nós somos o mistério de Deus nós devemos fazer justa de toda a faculdade que nós temos para resplandecer essa glória de Deus na vida das pessoas muito bem padre Luiz espero que a gente possa colocar mesmo de fato a misericórdia nas nossas vidas para que ela nos transforme e a misericórdia de Deus seja propagada na sua paróquia nas outras paróquias na vida de todo mundo queria agradecer a vocês a participação no programa de hoje desejar sucesso já convidar para um outro programa não sabemos quando vamos fazer mas já fica aqui o convite e dizer que são 30 segundos para considerações finais Carmen por favor eu precisaria de um um pouquinho de tempo para dar uma informação nós temos nós temos tem um texto da misericórdia e nós temos no diário uma revelação sobre a invocação aos pecadores o próprio Jesus pediu a Santa Faustina que escrevesse uma oração para que a pessoa que ao rezar de coração contrito por um pecador ele iria tocar aquele coração é o sangue e água que jorraste do coração de Jesus então é invocação para os pecadores ela não está contida no texto inclusive nós temos um trabalho em Belém que nós preparamos através da pesquisa do diário 33 contas 33 vezes a invocação de acordo com a idade de Jesus e a idade de Santa Faustina que foram 33 anos dos dois muito obrigado eu queria passar eu agradeço muito a Janela Aberta a Fundação Nazaré você ao programa que tanto nos recebe recebe a Divina Misericórdia eu quero dizer que é uma oportunidade que a gente tem de realmente evangelizar e através desse programa a gente está fazendo isso obrigada Padre Ulisses muito obrigado pela sua participação 30 segundos para as suas considerações e vou pedir uma bênção para o senhor é bom por favor quero agradecer primeiramente a Deus por esta oportunidade por nós compartilharmos de nossas experiências não somente falar da festa da Divina Misericórdia um pouquinho do diário de Santa Faustina aquilo que foi revelação do senhor para ela aquilo que é uma realidade da paróquia da Divina Misericórdia também da casa de Santa Faustina mas principalmente a gente poder ter esta oportunidade dada por Deus para falarmos da misericórdia ou seja de como nós somos frutos da misericórdia através da redenção de Jesus e como devemos ser esse reflexo da misericórdia para a vida das pessoas tá certo vamos receber a bênção então vamos o senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo amém obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje até a próxima segunda até lá tchau tchau tchau